Por favor, escolha um herói. Isso foi um bônus, tô certo! Mas nada importa, eu tenho um sonho. Feito pra mim, pra todos que eu consigo. Eu não tô mais sozinho, agora eu tenho amigos. Eu tô falando... Uma segurizadinha. Esse aqui pra mim é o Naruto do ML, cara. Pelo simples fato do cara conseguir virar um... Fazer clones, né, cara? Isso já explica muito do Naruto usando o Kagebushin. Então, só isso já daria pra adaptar super bem, cara. O resto é só bater na galera, tá ligado? Só bate, só. Não precisa fazer muita coisa, não. Ah, ele podia, tipo, na terceira skill do... Fih, essa mina aqui é uma deusa, tá? Ela não perde vida, não. O quê? Na terceira skill, ele podia ser um Rasengazinha, não é, mano? É, como assim? Rasenga, pô, na terceira skill dele, aquele da... Aquela catacodana com... Sei, 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 sei. É, pode ser, né? Ó a mina fazendo um bagulhinho gurizada. Vê se pode um bagulho desse. Caraca, ela entrou na frente, leque. Caralho. Caralho, ela vai... Eu vou ser solado, mano. Holy shit, dos gurizada. Vou dar bem, mano. Forte, tá, fi? Toma. Sentiu? Ó ela usando vingança, ó. Ela sentiu a pressão, gurizada. Tô vendo, tô vendo. Mas ela não me viu. Estuna ela, estuna ela. Quebra ela, quebra ela. Não, ela recupera muita life, cara. Tá maluco, velho. Cara, comenta aí quem seria outro herói do Naruto aí. Tentando trazer agora do Naruto. Eu já sei mais ou menos alguns, né, cara? Mas não vou entrar em detalhes. Mas comenta aí, vai que você me dá uma luz. Né, cara? E a gente entra em um consenso de boneco. E pode ser o... Uh, cola aí, mano. Cola aí. Ah, eu acho que ela apanha, gurizada. Não tem lógica, não. Ó. Dá ali, velho. Boa, Lolita. Pega a nossa Q aí, mano. Eu não entendi esse final. Cara, quase que ela saiu. Caraca, pegaram a mina ali, mano. Sorry. Ela ouviu você reclamando. Ouviu o quê? Ela ouviu você reclamando. Como assim? Mandou um sorry ali. Ah, sim. Ouviu, ouviu, ouviu. Relaxa, relaxa, mano. Acontece, né, velho? Sim. Bora fazer isso aqui, mano. Quem agita? Quem agita fazer isso aqui? Todo mundo morreu. Agita aí. Confio, hein? Nem o nosso jungler tem. Mas é uma fone. Ela chega, né, mano? Fazer isso aqui, mano. Milhão, ó. Pelo bem da equipe. Mano, o seu smites aqui certo. Tá novinha. Boa. Mano, ó o malucão aqui sem útil, bagulho. Quebra ele. Toma ali. Caraca, a fone não perdeu nenhuma kill, né, mano? Tá louco, mano, ó. Tô vazando. Caraca, virou pro meu ulti, ô bagulho. Olha ela virando mamacão. Nossa, a sua ultimate, tipo, a da valentina é horrível. Por quê? É de mamaco só. Não, ela clona vários mamacos e começa a dar ataque básico, uai. Ah, mas tá todo mundo nesse top, não vai ter como, né? Mas é o bom que dá pra me ajudar vocês aí. Oh! Hoje não, reazinho. Eu usou o ulti aqui, fio. Eu usei o clone e nem fez cosquinha. Ah, e aí eu sentei, gurizada. Ai, ela entrou na frente, cara. Ai, que mina sacana, velho. Eu vou aí, vai, bora, bora, bora levar isso aí, vai. Pega, pega, pega. Dá ali, mano. Bravo. Cote, corte, corte. A Lolita segura lá, eu confio, mano. Já. Aquele aqui, ó. Tô morrendo. Tá correndo, mano. Nunca vi um cara correr tanto, velho. Fazer a jungle dele, gurizada. Que a gente não perdoa. Ó, ele tá aqui, ó, mano. Ó, Baku, Baku. Tô vendo, mano. Eu tenho que calar a foto, né? Aí está, aí está aí. Tá chegando, Baku. Ele tá chegando, dragãozão, Baku. Baku! Boa! Ele jogou. Ó! Toma, Leaf. Dá-lhe! Dez segundos pro meu TP. Eu seguraria o bot lá se eu tivesse vindo um pouquinho mais cedo pra cá. Nossa. Por pouquíssimo, cara. Pouquíssimo, pouquíssimo. Eu não consegui segurar lá. Mas tá bom. Ó, ela roubou a ult da Fanny. Fim nem ferrando. O que ela vai fazer com a ult da Fanny, mano? Wtf. Dá um pancadão. Mano, ela fica entrando na frente, essa guria, mano. Ela é muito esperta, velho. Ela não deixa eu dar o meu bagulhinho, tá ligado? Meu dashzinho. Uh, peguei um aqui. God. Mano, isso aqui vai dar bom, Bakugo. Nossa, mano. Eu tô tomando o dano da galera aí, fi. Eu vou lá pro top lá. Tchau pra vocês. Bora, 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 bora. Eu só otei aqui só por ultar, só. Não sei por que eu otei. Mas ó, aqui, gurizada. Peguei, peguei, peguei. Foi mal, foi mal, Loli. Não tem muito o que fazer, não, mano. Você não sabe o que eu passei. Ó, a play, gurizada, a play, hein? Toma. Tecaço. Nossa, agora... Tá, fi. Vou pegar, vou pegar, hein? Mano, tá por aí, o Sunzão. Cara, eu matei a Camila, fi, no meu clone. Tá onde, o Reta? Boa. Eu nem tinha visto. Eu vou lá pro bot lá, mano. Se eles pegassem pelo menos o time 7 ali, já seria muito nice, tá ligado? Tipo, Fortnite. Fortnite pegou o time 7. Ah, cara, Naruto não é muito difícil adaptar, mano. Nenhum deles. Porque, basicamente, eles batem. Bota no Paquito, né, mano? Pô. Também dá, mano. Não é... Pô, eles botaram o... O Orochi no Dart, mano. É um bagulho... Ó... Dale! Vale! Laguei pra caramba. Você tá vivo ainda, mano? Mano, a Fanny tá 10 e 0, fi. Nunca critiquei uma Fanny, gurizada. Tá louco. Vou lá, vou lá, ó. Olha como que se sola uma... Uh! Pega, pega, pega. Vem cá, novinha. Vem cá, conversar com o titio. Vem. Eita, gurizada, ó. Só bate, só bate, só bate. Caraca, menor. Não morre não. Boa, matei, gurizada. Meu amigo... Chegou uma hora ali que ela tava tankando muito, gurizada. Tá louco, velho. Eu acho que não ia solar, não, velho. Tá louco. Tem dinheiro, hein? É GG, mano. GG? GG, GG. 7, 1. Ó. Cola, cola. Vou levar isso aqui, mano. Só pra falar que levou, né, mano? Pra dar aquele timezinho pra acabar PT, bonitinho. Não acabar num bagulho... Nossa, eu quase matei ele lá dentro da base. Morri, bacoco. Dá GG, vai. GG, gurizada. O bom vídeo foi esse. Espero muito que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele likezão. Se inscreve no canal, se não é inscrito. Vai ajudar muito. Tamo junto. Fezinha aí. Falou. Falou. Peguei glória de novo. Se inscreve no canal, se inscreve no canal.